E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem vindo aqui ao canal Antena Games, maior canal de dicas de F1 do Brasil Vamos lá, hoje eu vou começar uma série de vídeos para ajudar vocês, vai sair nos próximos dias Hoje a gente vai falar como treinar de forma correta E você vai fazer isso como? É só uma explicação básica aqui para a gente ir para o que interessa de verdade Você vai acertar seu setup no tomada de tempo, pega um setup de referência E acerta seu setup para o carro que você vai correr, na pista que você vai correr E aí se você for correr modo carreira ou modo my team, você vai para o Grand Prix, certo? Só para testar e acabar de refinar o setup Se você correr corridas online, você vai abrir um lobby Coloca os bots lá, joga sozinho, porque muda Modo tomada de tempo, muda do modo Grand Prix, que muda um pouquinho para o modo online Gasta um pouquinho mais de combustível, uns gastam menos, mas dá uma mudadinha Então é bom você treinar especificamente para aquele modo que você quer, tá bom? Vamos lá, eu vou entrar aqui Vamos aqui, ó Eu vou explicar aqui, pessoal Quem já sabe fazer, pula o vídeo, a parte do vídeo aí Isso aqui é para... Eu gosto de fazer o vídeo completo para explicar para os iniciantes A gente está aqui na primeira página aqui, né? Do jogo F1 World Jogar Espera aí Grand Prix Aí você desce aqui, ó E escolhe a pista que você quer Na opção de baixo, tá? Aí você escolhe o carro do F1 Vamos pegar aqui Brasil Pessoal, eu gosto de pegar Brasil Porque é uma pista que eu gosto demais Pegar Red Bull mesmo Não, Vespa não, né? Pega o Pérez Maldito Pérez Aí aqui, pessoal, ó No modo Grand Prix Você pode ajeitar as assistências Aqui a gente joga sem nada Clime horário Vem aqui, ó Coloca seco, tá? Se você quer treinar no seco Ou chuva Você pode escolher aqui Horário realista Previsão pode deixar perfeito Não altera nada Regras de bandeira Você pode colocar rígido, né? Se for rígido Tal A dificuldade Você escolhe aqui A gente tá na dificuldade 100 ali Estrutura da semana Aqui é importante, ó Você vai vir aqui nos treinos livres Pôr completo Classificação também Pode pôr Mas aqui O mais importante é aqui, ó Treino livre E corrida 50% Suponhamos que você vai disputar Algum campeonato aí, né? E é só Aí a gente vem aqui Iniciar evento Tranquilo Isso aqui é o modo Grand Prix Se você for jogar corrida online E não sabe fazer um lobby Eu vou deixar na descrição Aqui a gente tem um vídeo E coloca aí Antena Games Como fazer um lobby Eu tenho o vídeo aí É... Pra... Aqui, pessoal Vamos só fazer um negócio aqui, ó Isso aqui é importante também, tá? Pra quem quer aprender Treinar de forma correta Vem cá, ó Começa aqui Volta Cadê a opção? Ah, eu tô viajando aqui Eu tô achando que é tomada de tempo Mas isso aqui serve pra tomada de tempo também, tá? É o seguinte Sempre coloca Você vem aqui, ó Tem uma opção aqui, ó Configurações Mudar Escolher pista e carro Coloca no horário realista Que você vai correr a corrida, tá? Se for corrida online Geralmente Os campeonatos são É... São... É... O tempo real Realista, né? Então você coloca o horário realista Porque influencia, tá? Se for de manhã À tarde À noite Influencia a temperatura de pista E tal Vento Então faça isso Vamos aqui Pra... Pros box Eu vou explicar pra vocês aqui Como é que você vai treinar Pra você evoluir E ser bem mais rápido Do que a maioria dos pilotos Que treinam de forma errada A maioria treina na tomada de tempo, né? Vamos só colocar o setup aqui O problema daqui é o Jeff, sabe? Permite alterar vários ajustes Enquanto você pilota Abra a exibição com o botão MFD Então navegue para cima ou para baixo Até o ajuste que quiser Tá bom, Jeff Tá bom, Jeff Então aqui a gente colocou o acerto, pessoal E aqui a gente vai mexer na parte Pneus Como é que você vai treinar, pessoal? Brasil Corrida... Você vai ter muito tempo Vou ter que sair disso aqui, né? Jeff não vai deixar Muito rápido para a direita Então tire o pé para o carro entrar Beije a zebra E acelere devagar Para abrir na saída da 7 Fique preparado para frear forte na 8 O carro pode ficar um pouco instável aqui O que é que você vai fazer? São 36 voltas, pessoal Aqui, ó Vem aqui, ó Tá vendo o combustível lá? A gente vai colocar 36 voltas De combustível Vamos colocar 37.1 Um pouquinho a mais, né? Eu vou sair aqui Porque o Jeff vai voltar daqui a pouquinho E aí Vamos para a pista ali Só para mostrar para vocês Deixa eu só aparecer aqui Olha lá Olha aqui, pessoal Aqui, ó A gente tem 36.6 voltas, né? Já deu um monte de aquecimento ali De combustível Por que isso aqui, pessoal? Deixa eu dar a pausa aqui É o seguinte Você vai Suponhamos, tá? Isso aqui eu estou dando exemplos Você vai de pneu vermelho Até a volta 15 E depois Você vai Colocar o pneu amarelo E vai até o final Então Na corrida De 15 para 36 De 15 para 36 21 voltas, né? Vai colocar o pneu amarelo Vai colocar 22 voltas de combustível Que é o combustível que falta, né? Para terminar a corrida E você vai dar essas voltas Tá? Você faz isso para acertar seu setup Para ver se o setup está bom Se não está saindo de frente Não está saindo de traseira Você fez isso Refinou o setup? Não O setup está legal Aí você pode brincar as corridas aqui Contra os botes Na dificuldade que você jogar 80, 90, 100, 50, 20 Não interessa Mas assim Desse jeito você consegue acertar seu carro De forma perfeita Você costuma andar com o carro pesado Com o desgaste dos pneus E aí você vai para o modo Grand Prix Brincar com os carros E aí depois você vai para o seu modo Maitim Ah, o carro é diferente? É O carro, principalmente o Maitim, né? Mas assim No modo carreira Dá para fazer isso aqui tranquilamente Tudo bem que o carro lá está evoluindo também Mas é praticamente o mesmo carro Muda um pouquinho a potência Um pouco da asa Mas no geral dá certo, tá? Dá para você treinar aqui também Desse jeito Para corridas online? Dá também Mas o ideal é que você faça isso Lá no modo online, né? Você cria um lobby E aí você faz isso aqui Coloca o treino livre e grande Depois é só reiniciar o treino Aqui, ó É Reiniciar a sessão Está acabando o tempo da sessão Você reinicia ela Não tem problema, tá? E faz isso Porque dá uma diferencinha, pessoal Do modo Grand Prix para o modo online Tanto na jogabilidade Como no desgaste combustível De pneu Temperatura de pneu É pouca coisa Mas muda O ideal é você treinar para cada coisa Outra coisa Se você for fazer A Estratégia invertida, né? Vamos supor Amarelo e branco Amarelo e vermelho Exemplos, né? Suponhamos que você vá até a volta 20 De pneu amarelo Você vem cá Enche o tanque do carro Para as 36 voltas Coloca aí 37 voltas Dá ali suas 21, 22 voltas Volta para o box Põe o pneu vermelho E coloca ali mais 16 voltas de combustível Simula a corrida, tá? Isso também no modo online Do mesmo jeito Desse jeito você evolui Pessoal, não adianta você ir lá No tomada de tempo E dar 300 voltas Tomada de tempo é legal Você acerta o setup 90%, 85% Mas você precisa refiner para a corrida Porque no tomada de tempo O pneu não desgasta Está sempre nos 100 graus Que é a temperatura ideal E o combustível é o mínimo possível Então o carro está em perfeitas condições Aqui não Aqui no modo Grand Prix No modo online O pneu desgasta O carro está pesado, né? Para a corrida Então as sensações são outras O carro muda mesmo Dá diferença Então você vai no tomada de tempo Para conhecer a pista Andar bem Não, eu conheci o traçado da pista Acertei um setup Agora eu vou para o modo Grand Prix Vou para o modo online Treinar Tá? Vamos aqui, quer ver? Eu mostrei aqui para vocês Só para finalizar aqui O vídeo e o exemplo Então a gente vai dar aqui 15 voltas, né? Que eu falei Suponhamos que eu tivesse colocado O pneu vermelho Ficou o pneu branco A gente dá 15 voltas E volta para o box Suponhamos que a gente já deu 15 voltas, né? Eu vou acelerar aqui Porque se não Aí você vem aqui, ó Coloca o pneu amarelo Tá? Vem cá, não acerta o carro Aí você vai tirar, né? Se você deu 15 voltas para 36 Falta 21 voltas de combustível Aqui, ó Aí a gente coloca 20 22 Pode ser de 22 Uma volta a mais Suponhamos que entrou um safety car, né? Pneu amarelo Ai, Jeff Jeff, maldito Jeff Aí, pessoal Pneu amarelo Pneu amarelo Olha lá 21 voltas de combustível É assim Que você vai refinar O setup do seu carro, tá? É assim que você vai refinar o setup do seu carro Você vai encar Dar as voltas Acabar com esse combustível E volta para os boxes Acertou seu carro Pode colocar no modo Grand Prix E acelerar E treine no modo Grand Prix Pessoal É Só para finalizar aqui Vou dar um exemplo O pessoal do grupo, né? Do canal aqui Os membros do canal Eles treinam Vamos supor que eles tenham uma corrida Todo domingo em algum campeonato Eles vão Acertam o carro ali na segunda-feira Acertou o carro Fez isso aqui Acertou o carro O resto da semana Eles Topam a noite Encontram, né? Entram no Discord E treinam todos os dias Uma, duas corridas Tá? Corridas completas A corrida é de 50% Eles fazem o treino E vão para a corrida E aí Estão indo muito bem Nas corridas E evoluem de forma gigante Porque Eles não ficam só no tomada de tempo Tomada de tempo É igual eu disse É para você Conhecer a pista Acertar 80% do setup E vir aqui Refinar ele Tá bom? Coloca nos comentários aí Se esse vídeo te ajudou Se inscreva no canal Pessoal Se torne membro Tá? Se você pode, né? Tem condições E gosta do canal O canal te ajuda Se torne membro Um refrigerante por mês É coisa tranquila Você pode participar Do grupo do nosso WhatsApp Tá? E coloca seus comentários aí Que é muito importante O feedback de vocês Para que eu continue com os vídeos Eu vou fazer vários vídeos Essa semana Nesse sentido aqui De ajudar vocês Treinar de forma correta Dicas para você ser mais rápido Como usar câmbio manual Sem controle de extração Esse eu acho que eu já fiz Eu tenho que conferir ali Mas para ajudar vocês Que estão chegando agora Nesse F1 aí E é um jogo Que a gente gosta demais, né? Vou ficando por aqui Um abraço carinhoso do Rodrigo Tudo de bom para vocês Fui Fui